Os telespectadores da TV Rio Flores, canal 16, neste momento a nossa equipe de reportagem está aqui na Tavares Modas e por aqui muita gente e muita promoção, roupas de 50 a 70% de desconto. Então vamos lá para nós vermos um pouco mais desta promoção e é claro as facilidades que a loja está oferecendo. E agora nós vamos conversar com a proprietária da loja que irá passar mais informações sobre esta mega promoção da Tavares Modas. Olá! Olá, bom dia! Pois é, a Tavares Modas tem já há alguns anos essa promoção, ela é anual, nós chamamos ela de tradicional promoção. E assim, nesse ano a gente tem algum diferencial, porque ela era somente 50%, esse ano a gente tem produtos de até 70% de desconto e também a gente tem um parcelamento mais facilitado para os clientes, né? A gente está parcelando nos cartões e para alguns clientes que já são clientes da casa, que tem um histórico legal de compras, a gente também está fazendo no crediário próprio, certo? E a gente tem de tudo, desde o infantil, do 0 a 16 anos, masculino, toda a linha de masculino, social, jeans, camisaria e feminino em geral também, desde o jeans, de tudo um pouco, né? A gente está com praticamente toda a loja. Lembrando que também a promoção estende só até amanhã. Isso, ela começou ontem, geralmente a gente faz três dias, né? Os três, geralmente ela é em janeiro, na segunda ou terceira semana de janeiro. E ela começou ontem e vai até amanhã. Pois é, todos estão convidados, os que ainda não compareceram, estamos de portas abertas, uma equipe aqui pronta para atender vocês. E com certeza você sairá daqui satisfeito com os preços, formas de pagamento e com o atendimento, é claro. Você poderá estar vestindo toda a sua família e gastando muito pouco. Ok, então é isso. Eu não vou deixar de fazer as minhas compras. Venha você fazer a sua. E aí Obrigado.